A Ca Agessica é um perigo Vá na pirofa Eu sou filha da puta A H-B é um perigo Bato, Bato, Xerefi Bó de puta Eu. Eu. Makikada Na troubra aqui na expressão Bato, Marene Eitinho J-Vá na pirofa Bato, Xerefi Eitinho Alexandre Bó A Ca Gabi Iom Bó de puta Bó de puta Bó de puta Shei Lil Tá me fojando, tá me fojando Tá me fojando, tá me fojando Tá me fojando, tá me fojando Tá me fojando, tá me fojando